Nerds! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Palavra Nerd. Meu nome é Guilherme e você está assistindo mais um vídeo da série de Crash Bandicoot. Esta série aqui está sendo feita com base em um filme imaginário que eu fiz do Crash, até mesmo antes de saber que ia ter um remake do jogo, e agora que o remake estava sendo lançado no dia 30, eu decidi poder lançar essa série para vocês que estava guardada aqui, eu não sabia quando publicar isso. Então esses vídeos são antigos, eu acho que muitas das coisas eu faria hoje talvez de um jeito diferente, mas de qualquer forma eu tentei aí fazer o meu melhor na minha época, na época que eu fiz esses vídeos. Galera, uma coisa que eu gosto muito de imaginar é que a gente não está aqui somente aprendendo a reproduzir luz e sombra e formatos e tudo mais, o legal é quando a gente coloca isso em alguma aplicação para cumprir uma função que tem algum propósito e contar uma história é uma das coisas mais legais que se pode fazer com desenhos. Você pode, sei lá, fazer outras coisas como explicar um conceito ou não sei, mas criar histórias e poder demonstrar emoções dos personagens e das circunstâncias em que eles estão é sensacional. A cena justamente tinha esse foco, o foco era emocional, o foco era sobre como o Crash se sente ao estar aprisionado aí em uma cela do laboratório do Cortex ou alguma coisa assim. Então eu tentei trazer todas essas emoções e de alguma forma traduzindo isso em luz e sombra e cores. A principal ideia era fazer aquele efeito de iluminação meio batido nos filmes, mas eu nunca tinha desenhado isso direito antes, onde a luz atinge o personagem de uma certa forma que fica ali aquele drama das luzes vindo pelas grades e tudo mais. Uma coisa que eu acho que fiz errado nesse começo aí era que o jeito que as barras estão projetadas ali dá a impressão que elas estavam vindo na horizontal, mas as barras são verticais. Então eu pensei um pouquinho e tentei reformular o jeito que as barras estavam saindo ali nas sombras. O que importava aí realmente era tentar ver se eu conseguia transferir essa emoção e esse foco do olhar. Eu queria que a luz da janela direcionasse o olhar para as expressões do Crash e tudo que está acontecendo ali do lado direito da cena. Esse foi o grande desafio dessa arte aí. E realmente é muito interessante poder fazer uma coisa assim tão diferente é pensar em como que a gente pode chegar nesses resultados. Uma coisa que eu quero também fazer agora com o meu curso que está quase saindo eu tenho muito trabalho ainda para fazer, mas ele está quase lá era justamente essa ideia de como a gente pode organizar os efeitos de camada do Photoshop para pensar um pouquinho de forma mais clara na hora de organizar algumas ideias visuais. Então eu justamente tive que fazer um recurso basicamente utilizando esses efeitos de camadas para tentar pensar um pouquinho em como que eu poderia iluminar somente o Crash, a parede e não outras coisas. Às vezes, efeitos de camadas podem ajudar bastante com isso. Especialmente se você entende o que cada camada faz com cada efeito, cada um daqueles blending modes e coisas assim. Isso é algo que eu vou levar muito mais a fundo lá no meu curso de pintura digital, Introdução à Pintura Digital e eu estou fazendo esse curso, galera, para dois tipos de públicos que são a maioria das pessoas aqui do canal. A gente tem um público meio metade-metade, acho que eu já falei isso uma vez que é justamente o público iniciante que não conhece nada de pintura digital ainda e um público que já conhece um pouco. Então a gente tem essas duas pessoas. Eu acho que os dois públicos, você se já tem uma mesa digitalizadora e já desenha digitalmente faz um tempo vai conseguir aproveitar bastante do que eu vou ensinar. E quem não tem a mesa digitalizadora, não começou a desenhar digitalmente porque tem medo do programa, porque ainda não sabe muito bem se vale a pena entrar e começar a fazer tudo isso, esse curso é para vocês também. E aqui na descrição tem o link do e-mail que eu vou lançar um descontão gigantesco de lançamento, mas só para quem tiver no e-mail, para quem tiver esse aí, esse cadastro feito do e-mail para eu poder enviar para você aquele cupomzinho de desconto bonito que vai ter aí num valor chique. Galera, essa arte aí do meio, quer dizer, do meio do vídeo, né? É a minha favorita, acho que de todas que eu fiz para essa série de ilustrações. Primeiro porque eu ia fazendo os personagens que eu mais gostava. É um dos vilões, assim, mais... Acho que um dos mais desconsiderados, talvez. Acho que essa é uma palavra boa. Ninguém liga muito para o Papu Papu, mas o Papu Papu é um dos meus vilões favoritos porque ele foi basicamente o primeiro vilão de Crash, né? O primeiro vilão que você enfrenta no primeiro jogo. Ele está ali naquela cabaninha dele e o único golpe avançado que esse bicho tem é basicamente segurar um bastão e girar em volta de si mesmo. Então, ele era meio ruim. Porém, uma coisa que eu reparei vendo outras artes conceituais e outros desenhos que tinham do jogo era que o chapéu do Papu Papu era muito interessante e me lembrava muito uma coisa que a gente já tinha visto nesse jogo. Essas máscaras que são ali... Na verdade, a gente sabe que são entidades, né? São seres, são tipo, sei lá, uns deuses ou alguma coisa assim que são essas máscaras que tem no Crash. E é claramente uma máscara que tem no chapéu do Papu Papu. Não é só um chapéu. É um outro bicho. Ele tem até cabelo próprio que tem uma cor diferente do cabelo do Papu Papu. Então, eu adorei ver isso, que é bigode. Ele tem bigode, ele tem dentes. Ele parece uma caveira. E eu falei, caramba, é lógico. É isso que aconteceu com o Papu Papu. O Papu Papu sempre foi um líder bondoso, né? Ele tem esse corpo rechonchudo e feliz. Mas ele foi possuído aí por essa máscara que colocar, né? Essa coroa que vai na cabeça do líder. Então, ele passa aí a ter um comportamento estranho e talvez causar problemas no vilarejo dele. E o Crash tá lá pra ajudar com isso também na história fictícia do meu filme imaginário de Crash. É como se ele não fosse responsável por suas ações. Ele está sobre o controle disso daí. Algo meio, sei lá, Senhor dos Anéis, né? Eu tava com isso na cabeça do rei, que tá basicamente enfeitiçado. Eu acho muito legal essas ideias. E eu fiquei muito feliz de fazer essa arte. Eu gostei de ter duas fontes de iluminação na direita e na esquerda. Eu adoro quando o desenho tem essa sombra central, onde no meio do desenho tem o foco ali de escuridão. Tá ali no meio, na linha central das coisas. Eu acho que fica muito maneiro. Dá um foco muito mais dramático e interessante pra muitas cenas. É algo que eu posso também recomendar aqui que vocês tentem fazer. Em vez de fazer a fonte de luz atingir o personagem diretamente, é muito legal tentar fazer essas duas fontes vindo de lados opostos e deixar essa sombra bem marcada no meio. É uma coisa que fica muito maneiro. Outro detalhe que eu quis adicionar foi o fundo que tinha na fase mesmo do jogo. tem esse fundo com alguns detalhes que era tipo um tapete cerimonial que ficava atrás do troninho dele ali. E essas luzes também são referências ao cenário do jogo onde você enfrenta ele no primeiro game do Crash. Eu tô louco pra ver esse remake. Pena que eu não vou jogar, né? Mas pelo menos eu acho que quando sair ali mais vídeos vai ser muito interessante de poder acompanhar isso tudo. Então vamos para a nossa terceira arte aqui desse bloco. E a ideia era colocar um pouquinho mais de cenário e um pouquinho mais de ação. Algumas dessas cenas tiveram ação, né? O Crash na explosão e algumas outras coisas. Mas a maioria dessas cenas foram um pouco contemplativas, né? Uma até ali foi tristonha lá no começo. Então essa era pra ser uma cena com um pouco mais de movimento, um pouco mais de cor. É o Crash correndo pela floresta iniciando a sua missão de recuperar os cristais e conseguir tirar essa interferência maligna que existe aí na ilha onde ele tá vivendo o filme. Uma coisa que eu tô querendo muito fazer, pessoal. Eu tenho outra franquia que eu gosto muito mesmo que é Kung Fu Panda. E eu tô louco pra tentar inventar um quarto filme. Porque o terceiro filme eu tinha tantas esperanças sobre alguns temas emocionais ou de desenvolvimento de personagem que eu queria que eles fossem nesse terceiro filme que acabou não acontecendo. Mas talvez eu acho que foi bom porque pelo menos aquela parte sobre o pai do Po já tirou do caminho. Então acho que dá pra gente lidar com outras questões agora. Acho que eu também gostava de como o segundo filme foi muito mais sério e do mal e tenso e triste comparado com o primeiro. E esse terceiro voltou a ser um pouco mais leve. Eu quero ver se o quarto consegue ser mais do mal de novo. Mas de qualquer forma a ideia era justamente essa ideia de como que eu posso ter ideias. De onde você tira ideias pra treinar, pra desenhar, pra fazer as coisas. Eu acho que pensar naquelas coisas que você gosta muito e tentar criar versões de fanart é uma maneira muito legal de você botar em ação alguns princípios do desenho. Botar em ação coisas que você gosta e que você vai ter interesse em fazer porque são personagens que você já tem ali um espaço legal no seu coração. E vai ser algo que as pessoas também vão ter mais vontade de olhar e compartilhar e tudo mais porque elas já conhecem de alguma forma também. O que é importante, pessoal, é que a gente encontre ali ou a gente encontre não que a gente crie as oportunidades pra continuar desenhando e continuar fazendo as coisas que a gente gosta. E é sempre legal poder ir esse um passo além na hora de fazer fanart. Não só copiar um desenho já feito mas criar em cima disso tudo. E estes são os nossos desenhos de hoje Crash Tristonho preso em sua cela o foco da cena é realmente a iluminação e o sentimento papu papu apresentando aí uma cena que poderia ser a introdução do vilão a introdução de um personagem misterioso e lógico Crash correndo pelo mato procurando seus cristais em busca de sua aventura. Espero que vocês tenham curtido mais este vídeo aqui no canal do Palavra Nerd perdão aí novamente pela frequência de vídeos eu tô tendo que reduzir um pouquinho não tô conseguindo fazer todo dia um vídeo eu tô trazendo aí pelo menos dia sim dia não eu tô tentando fazer porque eu tô muito mesmo focado em criar o conteúdo do curso pra vocês. É isso aí galera muito obrigado até a próxima valeu e falou!